É isso, gente. Vamos falar mais um Fala Teráquios. E hoje vamos continuar falando de Yuta Hegel, seus conceitos de trato. E a última parte sobre o pensar, ou seja, o pensamento do ator em cena. Bom, uma coisa que é muito importante nós pensarmos e analisarmos, já falei no pensar, é que a ação é importante, ou seja, fazer teatro, atuar, atuar é ação, não pensar. Então nós temos que começar realmente a avaliar todo esse processo. Então o pensamento da personagem, ou o pensamento do ator, tem que estar ligado com a avaliação que ele tem que fazer de todo um processo subjetivo, da ação que ocorre na peça, mediante os seus objetos internos e externos que estão ali ao seu redor e dentro do próprio ator. E uma coisa importante que nós não podemos deixar acontecer, que pensamentos externos, no momento da peça, no momento que ele está no teatro, ocorram e acabem quebrando a concentração do ator. Tipo, ele está em cena ou ele está no camarim pensando? Quem que vai estar na plateia? Um crítico? Alguém famoso? Um familiar? Alguém que eu gosto? Tudo isso influi. Então, uma coisa importante assim, assim que nós pisarmos na porta do teatro, todos os pensamentos externos, caóticos, do ser humano, do ator, tem que ser deixados fora. E aí, nós entramos num camarim já com a personagem, já vamos começar ali na maquiagem, no figurino, em tudo, a estar concentrando o nosso pensamento diretamente para o que vamos fazer no palco. Caso contrário, se algum pensamento desse tipo vier na nossa mente, quem vai estar lá, como vai ser, o que pode acontecer, não sei o quê, isso destrói a nossa concentração e nós não vamos conseguir atuar com a realidade que precisamos. É sempre bom informar que isso, quanto mais objetos internos nós guardarmos da peça, que são os objetos internos, tudo que influencia a personagem, junto com os externos, que são os cenários, a moda de andar, a marcação que foi feita na direção, tudo isso está ali para a personagem, não para o ator. Para o ator está no sentido de uma técnica que ele tem que estar ali dentro da sua cabeça, mas a personagem tem que estar acima disso. Complicado, mas isso tem que ser feito. Então, quanto mais isso nós estivermos, melhor. Bom, e aí o personagem vai andar cada vez melhor, conforme nós guardarmos e fazemos os objetos internos verdadeiros, acreditarmos naquilo. E aí a ação nossa, a ação do pensamento, ou seja, o pensamento está totalmente ligado à vida da personagem, à história da peça, à outra personagem e à relação que ela tem com todo mundo e com tudo que está à sua volta. Então isso é um bate-volta, por isso que os atores têm que se ajudar em cena, porque quando nós estamos lá, nós estamos pensando sobre a outra personagem que ele está falando conosco. Então, ao mesmo tempo, nós temos que estar ligados em tudo e o nosso pensamento correndo junto com a história da personagem e acreditarmos muito nisso. Então, quanto mais pensarmos nessa situação do objeto interno, guardar, acreditar na peça, melhor para que o pensamento da personagem flua. E aí nós temos também que colocar o seguinte, um exercício que a gente faz antes, em muitos ensaios, mas durante a peça, quando nós já construímos a personagem, quando ela já está em nós, pensar no que já aconteceu, no que poderá acontecer e o que está acontecendo no momento da peça. Então isso é importante para a gente analisar que tudo isso faz parte do contexto da personagem. Então a vida da personagem está ligada totalmente à história e aos fatos e ao processo que ocorre ali na apresentação. Se nós estamos no palco ali no momento, nós não podemos deixar que, idealmente, alguma coisa aconteça. Tipo, barulhos da plateia. Alguém tosse, alguém abre uma bala, alguém fala alguma coisa, hoje em dia um celular toca. Se isso, de repente, invadir o pensamento do ator, que na verdade ele deveria estar com o pensamento da personagem, quebra toda a sua concentração e as coisas podem desandar por um tempo até ele voltar à concentração em cena. E às vezes quebra de uma tal maneira que ele não consegue voltar a essa concentração e a peça vai caindo aos pedaços por causa disso. Mas isso também é culpa da plateia, porque a plateia é inesperada. A gente não sabe os movimentos que acontecerão lá na plateia. Mas no palco nós já sabemos, já foi tudo ensaiado várias vezes, já fizemos várias apresentações. Então nós temos como lidar com isso. Uma coisa importante é que todos os pensamentos, como eu disse, estão ligados à personagem, a outro ator, a tudo isso. Mas uma coisa que não podemos deixar é o quê? Não tem como controlar, não tem como colocar em ordem e compartilhar, botar em compartimentos o pensamento. Ele tem que ser ali, simplesmente acontecer, nós envolvermos com a história da personagem, com a sua vida real. Então os pensamentos é um processo com a vida real da personagem e que tudo ocorre ali na história. E aí sim nós teremos o quê? Uma personagem com pensamento fluídico. Simplesmente acontece, a coisa é verdadeira, quanto mais nós estarmos ligados a tudo o que é da personagem, a coisa simplesmente acontecerá e nós estaremos ali tranquilos em cena. É isso aí. Dá muito trabalho, não é fácil fazer toda essa concentração, pegar tudo isso e transformar no pensamento da sua personagem que tem ligação com tudo que ocorre na peça. Então é muito estudo, muito ensaio, muita técnica também, mas muita emoção e muito talento para colocar tudo isso ao mesmo tempo em cena. É isso aí gente, tá? Mais teatro teremos, a nossa parte do pensamento terminou, é para nós refletirmos, pensarmos e analisar toda a ação que nós fazemos. É isso aí. Voltamos em qualquer momento no próximo Fala Terráqueos. Deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça os piranderos às quartas e aos sábados. É isso aí. Até o próximo Fala Terráqueos! Tchau!